Olá pessoal, vou fazer um vídeo pra vocês aqui, acabei de chegar aqui, agora vamos subir aqui ó, caminhando ali e ver, pé de castanha, castanha pecã, vamos subir aqui, o caminho é meio ruim aqui hein, peraí, peraí, você não aprova moadura, tá liso ó, ali os pés ali em cima ali ó, ainda bem que não tem ninguém ali, vamos ver se tem a chagusa, não vai ter muito não, aqui é meio batido, todo mundo sabe aonde que é, vou mostrar pra vocês se tem alguma coisa ali, ó, esses pés lá um gigante aqui ó, é bem bonito aqui ó, tem uma lagoinha ali embaixo, cansei, só de subir, vamos chegar ali e ver se tem alguma coisa, tá escutando a passagem cantando ali só, ó, o tamanho desses pés, ai cansei, tem algumas ó, achei uma aqui ó, essa aqui ó, a pecã, ó, ai pessoal ó, essa caçainha aqui, tem muita gente aqui daí, o pessoal sabe onde que é, daí o pessoal não sai daqui, achei outra aqui, outra aqui ó, olha uma aqui ó, é, aqui ó, olha aí, aqui ó, is a tradução do da roberta ó, e a filha, eito, outra aqui ó, eitou, eai,, eita É, tá bem batido aqui Pra ver se a gente vier achando bastante Hoje tá Mais difícil pra achar Tem uns que caem até dentro da Casquinha Ó Aí ela tá aqui dentro Aqui, ó Ela vem aqui dentro, ó A menor que ela seca Aí ela cai Aí o pé é esse aqui gigante, ó O 7p, ó É assim, ó Tem uns aqui, mas já é velha Dos outros anos, ó É só uma galinha da Angola Uma galinha, né Ó A gente não come toda hora, toda hora castangando, mas dá pra um monte de dia No meio Olha onde ela tá, ó Onde ela tá, ó Dentro E aí E aí E aí Vai dar uma galinha da camuflada, sabe Ó, vem aqui uma aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa, vai deixando aqui uma aqui, ó Aqui, ó Ó Ó Aqui, ó Obíscê-go E agora Cab helinner Menores 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 está cheio ali, olha como está a gaia, não dá para ver muito, mas está bem carregado, e ela vai caindo de pouco, tem muita caçinha para cair, olha que lindo esse, tem que ser o primeiro que todo mundo, vem muito aqui, não, isso aqui não tem não, 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 Tchau. Tem uma casa bem ali. O que é aquela casa ali? Tchau. Ah, tem pouca, velho. Pouquinho. Rastelou tudo. Eu rastrei aqui que nem sobra nada. Tchau. Tchau.